Ritual, ritual, ritual. Um, dois, três e... Oi! 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 Aos amigos! Eu quero o YouTube! Juro, YouTube! Ó, eu sou uma boa de aniversário aí, fazer uma palhação pra ele. A presidida da aniversário é uma música do YouTube, não pode. E vamos, dois, três... O que é isso? O que é isso? Oi, o que é isso? Vamos lá! É... Amém. 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 Amém.